Vamos agora conferir as vagas de emprego disponíveis na Bolsa do Cine em Paracatu esta semana. Salário R$ 1.277. Uma vaga para auxiliar contábil. Salário R$ 2.000. 15 vagas para auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes. Salário R$ 1.300. Uma vaga para auxiliar de limpeza. Salário R$ 1.277. Seis vagas para auxiliar de linha de produção. Salário R$ 1.323. Uma vaga para auxiliar de mecânico. Salário R$ 1.343. Uma vaga para auxiliar de pintor de automóveis. Salário R$ 1.300.